Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. E hoje eu estou em um lugar diferente, vocês podem ver, mas vocês já conhecem esse lugar. Eu estou na casa da minha avó. Gente, pensa num frio que tá fazendo aqui, gente, eu tô congelando. Meu pré-escovar os dentes foi uma guerra, de verdade. Mas enfim, gente, aqui tá muito frio, eu tava tendo um sol agora de manhã, agora são oito e meia. E sério, eu não consegui dormir até tarde, pra quem não sabe, hoje é sábado, quer dizer, hoje é domingo. Olha eu perdida na vida. E eu preciso lavar o meu cabelo que tá mega sujo, mas eu tô sem coragem, eu vou ver se mais tarde esquenta mais um pouco e aí eu lavo. Viemos ontem que era sábado e hoje já é domingo e hoje tá sem internet aqui. E eu tenho muita coisa pra fazer. Mas eu vou tentar fazer as coisas que não precisam de internet aqui, já adiantar. E amanhã que eu vou estar em casa eu faço as coisas de internet. E agora eu vou tomar meu café. Sempre quis fazer isso, gente. Mas enfim, estou aqui no banheiro, agora eu vou tomar banho, lavar essa juba que tá suja. E tá frio, gente, mas vamos lá que eu vou tomar um banho quentinho, lavar o meu cabelo e ficar no sol. E vai dar tudo certo, porque eu tenho que lavar meu cabelo agora cedo pra dar tempo de secar. Porque isso daqui, gente, demora o dia inteiro pra secar o meu cabelo. Então por isso que eu tenho que lavar cedo. Então bora lá. Gente, eu fui lá, lavei meu cabelo, tomei banho, só que agora eu testei uma linha que é do Alizena. E aí eu queria contar um pouquinho pra vocês. Bom, vamos lá. Primeiro eu passei o shampoo, gostei bastante. Vem um pouquinho, mas dá pra usar. Eu tive que usar um shampoo antes dele, pelo fato de que meu cabelo tava mega sujo. Então eu usei ele depois, mas ele fez bastante espuma e é muito cheiroso. Aí depois, gente, eu vim com o condicionador. O condicionador eu gostei bastante, ele deixou muito liso, meu cabelo tipo muito macio. E também muito cheiroso. E aí, por fim, gente, eu usei a máscara. Eu acho que eu usei da forma errada, mas eu não gostei do cheiro. O cheiro parece que tá vencido. E aqui tá dizendo que vale do mês 5 de 2020 a validade. Então não tá vencido. E tipo, o cheiro é horrível, sério, eu não gostei. Não sei se é só essa máscara ou não, mas eu não gostei. Eu tenho outro em casa, outro kit desse. Quando eu testar de novo, eu falo pra vocês. Quando eu tirei a máscara do meu cabelo, eu achei que ia ficar macio. Só que parecia que eu usei sabonete no cabelo. Sabe quando fica ressecado? Ficou assim, gente. Eu não gostei muito. Não sei se essa máscara tá boa ou não. Mas enfim. Vou sentir a necessidade de passar um creme para pentear. E sabe, pra finalizar. Porque senão meu cabelo vai ressecar. E é isso, gente. Foi isso daqui que eu achei. Eu acho que eu deveria ter usado só o shampoo e o condicionador. Que ia dar um resultado bem mais maravilhoso, sabe? Ia deixar mais macio, enfim. Mas eu gostei do shampoo e do condicionador. Só não gostei da máscara. Agora, gente. Eu coloquei vocês aí embaixo do negócio da minha avó. Porque tá difícil arrumar um lugar aqui na mesa dela. Eu vou começar a editar um vídeo. Que tem que sair pra vocês no YouTube. E aí eu vou começar a trabalhar um pouquinho aqui. Tá sem internet. Então, só consigo editar vídeo. Que não precisa de internet. O bom é que hoje é domingo, gente. Então, não tenho que publicar nada. Não tenho que fazer nenhuma postagem. E aí eu vou fazer só as coisas de editar. E deixar prontas as postagens, sabe? Essas coisas legaizinhas de fazer. Mas trabalhosa, né? Como hoje eu tenho tempo livre. Eu também tenho algumas lições do inglês pra fazer. Aí já vou aproveitar. E é isso aí, gente. Bora lá que tem muito trabalho pra fazer. Tchau, tchau. Gente, eu vou agora tirar a toalha do meu cabelo. Porque, sério, odeio ficar de toalha no cabelo. Já secou um pouco. E, sério, gente. Meu cabelo tá assim, ó. Não tá cheirando gostoso, sabe? Porque o produto, ele não tava cheirando gostoso. Ai, eu deveria ter... Sabe o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter passado o condicionador depois. Que, na verdade, é o certo. O certo é você usar o shampoo pra limpar o cabelo. A máscara pra hidratar. E o condicionador pra você finalizar. Só que a cabeçuda usou a máscara por último, né? E aí ficou com esse cheiro ruim. Que eu não gostei. Sério, gente. Tô aqui com o pente da minha avó. Porque não tem pente. Não tem escova. Deixa eu tirar meu óculos pra eu poder pentear melhor o meu cabelo. Pelo menos, gente. Ó, tá vendo? Tá fácil de... De pentear não tá embaraçado. Pelo menos, né? Isso, né, gente? Só que me faltava. Só que eu também senti o meu cabelo um pouco diferente. Parecia que ele tava mais liso. Não é que o Alizena, ele vai deixar o seu cabelo mais liso. Não é isso, tá, gente? Na verdade, ele vai facilitar de ficar liso, entendeu? Não é que ele tem um Botox ali que vai fazer o seu cabelo ficar liso. Não. Mas eu senti que não ficou armado, sabe? Na hora que eu tava lavando. Essas coisas, assim. Porque eu sei a diferença. E eu acho que todo mundo tem essa diferença na hora que vai lavar o cabelo. E... Nossa, meu cabelo não é enrolado, gente. Mas esse daqui tá difícil. É porque o pente não é adequado pro meu cabelo, né, amigos? Eu nem lembro o que eu tava falando, né? Porque eu sou desvirtuada da cabeça. Eu vou finalizar com um produto, gente, da Salon Line. Porque eu trouxe ele realmente pra poder finalizar. Porque eu acho que meu cabelo sempre precisa de uma finalização. Então, vamos lá que eu vou usar esse daqui da Maria Natureza Festival de Flores. Que é o CC Cream. Que é o 10 em 1. Esse daqui, gente. Olha. Focando. E aí, gente. Desculpa essa claridade por conta da coisa da minha avó. Eu ponho uma quantidade assim, ó. E aí eu espalho na mão. Ele fica como se fosse um creminho, gente. Ele não fica em óleo, sabe? E aí eu vou finalizar assim. Nossa, ele é muito cheiroso, gente. Sério. Eu queria muito ter usado a sua linha da Alizena, gente. Só que esse cheiro que ficou no meu cabelo, eu não gostei. Gente, quando minha mãe vem pra minha avó, ela assim... Ela liga no 220, sabe? O cabelo já tá até começando a secar, ó. E, gente. Eu queria falar um pouquinho pra vocês desse produto que eu usei no meu cabelo. Que ele fala que é um CC Cream pro cabelo. Ele é 10 em 1. E ele é um livinho multifuncional. Então, ele tem vários benefícios pro nosso cabelo. Então, ele vai... Eu vou falar aqui mais ou menos o que ele promete. Ele promete um brilho no cabelo, hidratação, reparação profunda, cabelos desmaiados... Achei que ela tá me chamando de novo. Cabelos desmaiados, ação antifreeze, toque acetinado e macio, proteção térmica, selagem das pontas, cutículas seladas e desembaraço. Então, tem vários benefícios pro cabelo. Eu gosto bastante. E ele é liberado de sulfato, parafina, parabenos, petrolato, silicone, óleo mineral, conservantes... O quê? Fita latos e sal. Então, é muito bom. Gosto bastante. Eu já testei ele uma vez no meu cabelo. E é a segunda vez que eu uso. E eu sempre gosto da finalização que ele deixa no meu cabelo. Bom, gente, agora eu vou continuar o meu trabalho aqui no computador de edição de vídeo. E mais tarde eu venho pra falar com vocês. Bom, gente, eu já editei o vlog, mas agora eu tô repassando novamente. E aí eu tô adicionando legenda, música, essas coisas. Eu sempre gosto de editar e tirar o sujo, sabe? Tipo, como é que a gente fala? Tirar aquelas coisas, sabe? Deixar certinho. E aí depois eu venho colocando a música, a legenda e tudo mais. Então, agora eu tô nessa parte. E aí daqui a pouco eu vou renderizar o vídeo e já deixar sal. Gente, acabei de finalizar a edição do vídeo. E sério, demora muito. Mas é uma coisa que a gente tem que fazer. E a gente vai aprendendo a gostar. Eu não gosto tanto, mas eu faço porque eu preciso editar. E aí eu gosto de editar porque eu gosto de ser detalhista, de pôr as coisinhas que eu gosto. Que eu sei que vocês vão gostar. Tudo bonitinho, sabe? Então eu mesmo gosto de fazer, pôr musiquinha e tudo mais. Conforme vai passando, eu vou aprimorando, né? Sobre o meu cabelo, eu tô esperando ele secar totalmente pra mim mostrar o resultado pra vocês. E assim, gente, eu espero que o Alizena, ele não deixe meu cabelo liso. Mas ele não deixe o meu cabelo armado. Armado, eu espero isso. Não sei se é o que vai acontecer. Tô esperando ele secar pra mim poder ver. Bom, agora são meio dia e 23. Tô com muita fome. Eu vou lá fora pra ver se o almoço já tá pronto. Porque eu tô no quarto da minha avó. E aí, gente, enquanto vai renderizando, até eu terminar de almoçar, já vai ter concluído. Aí eu venho aqui pra editar o vídeo do IGTV. E aí, eu vou editando o que eu posso hoje. Porque eu vou tentar editar praticamente todos os vídeos hoje. Porque senão, gente, vai ficar atrasando os vídeos e vai acabar não postando. E, gente, vocês podem perceber que aqui na minha testa tá bem ressecado, né? Pode ver que tá com pelinha, enfim. É o frio, gente. Eu não sei o que que acontece. Mas toda vez que fica frio e eu vou tomar um banho, fica dessa forma. E eu tenho que usar um creme. Só que eu esqueci de trazer. Então, eu não vou usar. Quando chegar em casa, eu durmo com o creme e fica tudo ok. E aí, eu mostro pra vocês o creme. Não vou mostrar nesse vídeo, mas no próximo eu mostro, tá bom? Bom, gente, agora eu vou ver se o almoço tá pronto. Porque eu estou com muita fome. E depois eu tenho muitas coisas pra fazer. Tenho que fazer roteiro de vídeo. Tenho que fazer atividade do inglês que eu tenho que entregar amanhã. Tenho que fazer muitas coisas. Tenho que fazer arte pra entregar pra cliente. Já vou deixar coisinhas prontas pra ficar mais livre na semana. E fazer outras coisas. Gente, olha que som gostoso, sério. Nossa, muito bom. Lá em São Paulo não está assim. Tá frio. Aqui tá quentinho. Ó, solzinho. Ah, é tão bom. Eu amo calor, gente. Qual a estação de vocês preferida? Eu gosto bastante do verão. Nossa, eu amo verão. É verão e outono. Gente, voltei. Já almocei. Agora são duas horas. E aí eu acabei de editar outro vídeo. Aquele vídeo que eu tinha editado com vocês. Já salvou. Já editei outro. Tá salvando. E aí eu decidi pegar o meu caderno de inglês. Tá aqui, ó. E eu preciso fazer uma atividade 6. Só que eu precisava da internet pra me ajudar em algumas coisas. Então, como não tem internet, eu decidi fazer porque eu faltei um dia no curso. E aí eu peguei as matérias com uma amiga e agora eu vou pôr em dia essas matérias. Então, vou ver a página que é, as fotos que eu tirei no celular e fazer. Gente, aqui, ó. É a unidade 5. A gente parou na 5. Só que quando foi pra 6, ó. Calma aí, deixa eu virar a página. Quando foi pra 6, o que que aconteceu? Eu faltei. Por conta do meu siso. Que eu tirei o siso. Tava com dor, não pude ir. Aí, ó. Tá vendo que não tem nada respondido. Aqui nessa página, nem nessa. Enfim, preciso pôr em ordem. Então, eu vou pegar aqui as fotos que tá no meu celular. Já não vou conseguir mostrar pra vocês ao mesmo tempo. E vou colocar a matéria em dia. Gente, já fiz minha lição. Agora eu estou aqui fora assistindo. Minha mãe é uma peça. A TV tá alta porque eles estão assistindo. Eles estão ouvindo ali fora também. Por isso que tá alto. Ai, gente, eu amo. É muito engraçado. Alô? Alô, garido? Oi, mãe. O que foi? Deixa eu te perguntar um negócio. Você tem esse negócio de salva de cópia? Não, claro que não, mãe. Tem certeza que você tá falando, né, garido? Uhum. Não pode fazer mais, hein? Vem ver, sal. Tá velho? Gente, meu cabelo já secou. E ele ficou assim, ó. Eu gostei bastante porque não armou. E, gente, eu vou encerrar esse vlog por aqui. Porque já já vou embora. Vou pra minha casa. Nossa, gente, olha isso daqui. Olha. Olha. Me disse se não dá vontade de ficar aqui, gente. É maravilhoso. É muito gostoso aqui. E tá sol, né? Eu amo sol. Então, lá em São Paulo tá muito frio. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu dia. Não mostrei tanta coisa, né? Mas mostrei o que eu tava fazendo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau!